Os serviços de infraestrutura seguem a todo vapor em Pedreiras e mais ruas estão sendo beneficiadas com a pavimentação asfáltica. Desta vez, são os moradores do bairro Novo Seringal que estão felizes com essa conquista. Estou achando muito bom, vai melhorar muito aqui no bairro, que antes era só buraqueira e o governo da Vanessa Maia está de parabéns. Feliz com essa melhoria? Demais, demais. Agora vai ficar bom, vai ficar melhor. O bairro vai receber, estava precisando? É, está precisando mesmo. Dá para as crianças brincar agora em paz? Agora dá. E a gente sentar mesmo, né, também, que está buraco demais, sujeira demais aí. O importante é que a senhora está feliz. É, agora vai ficar bom, vai. Passou da água para o vinho, né? Bom demais, a reforma está muito boa, o asfalto bom mesmo. Eu estava de parabéns aí à administração. O cara que estava aqui antes? Rapaz, antes estava péssimo, cara. Aqui estava esburacado, tudo nojento aí, para passar carro aqui, ali para cima, não dava mais para passar nenhum carro pelo outro, viu? Mas agora está maravilha, está muito bom. Mudou da água para o vinho? Mudou da água para o vinho. Vai trazer mais benefícios para vocês moradores? Vai trazer benefícios demais, olha. Olha, só esse colégio pela reforma que fez, agora com esse assalto que ficou aqui, rapaz, está bom demais, meu irmão. Veio a prefeita, está de parabéns. Acabar isso aí, está muito bom, né? O cara que estava aqui antes? Olha como é que está a buraqueira. Aqui está, até é bom a vista do que estava. E agora, quais os benefícios que vai trazer aqui? Muito bom. Está bom para nós, para todo mundo, né, que anda aqui. O buraco nunca mais. Nunca mais. Está muito bom. É a primeira vez que eu estou vendo uma gestão trabalhar aqui em Pedreiras, tá? Isso é muito importante para Pedreiras e nós temos que renovar novamente, tá? Porque o trabalho está sendo feito com dignidade e muita atenção às pessoas. Nós não podemos mudar de ideia, tá? E eu acredito que até eles se sentiriam envergonhados pelo tempo que passaram por aqui, e nunca fizeram nada para esses bairros aqui. Então, isso é muito interessante. Vai trazer muitos benefícios? Sim, sim, sim. Isso é muito bom. O escoamento da água vai sair melhor e tudo. Antes não, aqui estava, né? O passado aqui foi triste, né? Agora não, está sendo, está bem desenvolvido e vai acontecer coisa mais ainda. Nós ainda temos mais quatro anos pela frente. Fé em Deus. A realidade é outra. Perfeitamente.